Com o objetivo de capacitar o empreendedor do Polo de Confecções, semanalmente ocorre no Moda Center Santa Cruz o projeto intitulado Educa Moda Center, que de forma gratuita tem contribuído, através de palestras, workshops e treinamentos, os pequenos comerciantes que atuam na nossa região. Um dos organizadores do projeto, Felipe Padilha, falou sobre como surgiu a ideia de criar este projeto. A ideia surgiu do nosso síndico, o Tales, e ele deu esse desafio para a gente, montar um projeto onde a gente tentasse, de alguma forma, melhorar a educação dos nossos comerciantes, que é algo que, às vezes, a gente sabe que peca um pouco. A ideia de que as pessoas aqui são muito preocupadas em vender, 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 e a gente sentiu que existe uma necessidade muito grande de preparar esses nossos comerciantes, condôminos, etc., para um mercado que está cada vez mais exigente. Então, a gente montou, inicialmente, a ideia seria um projeto... O projeto é gratuito, é importante salientar. Inicialmente, a gente pensou num projeto um pouco menor e ele está tomando um corpo. A gente já vem com... Acho que é a 11ª edição já do Educa. É um projeto semanal, toda quarta-feira. É um projeto que a tendência é só crescer. E a gente pensa que, com a educação, a gente constrói tudo. A gente consegue manter esse gigante aí de pé durante muitos anos. A gente não abre mão de ter um negócio próspero e sabendo da responsabilidade que o Moda Center tem para a região. A gente tem um polo aqui, onde a gente tem um coração aqui dentro, um pulmão, duas pernas, braços. A gente sabe da importância do Moda Center. E só com a educação a gente consegue fazer com que esse gigante se movimente cada vez mais. Um dos palestrantes do projeto, o comunicólogo e expert digital Cacá Sabocinski, falou sobre a importância de um projeto como esse voltado para o polo de confecções. Ele veio para somar com o nosso mercado. Ele veio para atrair, justamente, levantar informação e fazer com que o público tenha mais conteúdo e que isso gere muito, né? Que isso gere vendas, que isso gere faturamento para as empresas. Então, o Moda Center está de parabéns aí por esse projeto, um projeto grátis, né? Um projeto que você pode vir aqui e participar. A gente falou sobre o Instagram, como vender mais no Instagram, né? Mas, vem para cá para o Moda Center, dou para o Moda Center toda quarta-feira e não perde, porque é um material com excelência e com carinho feito para vocês. Felipe Padilha ainda comentou sobre o uso da tecnologia inserido no atual mercado de negócios. O momento é esse, né? O momento da tecnologia está cada vez mais dentro das nossas vidas, né? A gente está na internet o tempo todo. E a ideia é que a gente traga temas que realmente sejam bem condizentes com o momento. E a gente sabe de como a internet tem invadido o mercado do próprio Moda Center, né? A gente tem uma preocupação grande de não ficar só no digital. A gente sabe que a questão física é muito importante. Então, a gente tem feito palestras também como atendimento ao cliente. A gente tem feito palestras sobre indústria, né? Sobre como melhorar a tua produção. Então, a ideia é que a gente consiga unir a tecnologia, né? O mercado digital hoje com o mercado físico também. A gente tem essa proposta, porque a gente sabe que a gente precisa do cliente aqui em casa também. Não precisa movimentar. A gente sabe que o Moda Center não depende só da venda online. A venda física é muito grande ainda. A gente sabe que a tendência é que o mercado digital avance cada vez mais, mas que a gente se preocupa muito também com o físico. Com atrair o cliente, em trazê-lo para cá. Então, as palestras estão sempre voltadas para esse mercado digital, que normalmente tem um apelo maior. A gente tem sentido que você viu a casa cheia hoje, a gente teve que colocar cadeira ali para as pessoas. Mas a gente sabe que a gente também está se preocupando com o físico. A gente tem que trazer gente para o Moda Center. A gente sabe que esse mercado é muito cíclico e a pandemia acelerou esse processo digital. As palestras do digital têm um apelo maior, mas a gente também tem focado no lado físico.